No vídeo de hoje, galera, eu vou ensinar pra vocês a como editar vídeo usando o InShot Na minha opinião, esse é o melhor aplicativo de edição de vídeos que tem por aí E se você não é nesse vídeo pra aprender a mexer no InShot E ter um aplicativo muito fácil e bom pra você usar Eu vou deixar o seu like aqui embaixo porque o like consola uma espécie de termômetro pra mim Com um like com o segundo dia se você gostou ou se você não gostou do vídeo E eu posso trazer mais vídeos nesse estilo E também se inscreva nesse canal Porque nesse canal sai vídeo toda segunda, quarta e sexta, sete horas da noite E se você não estiver inscrito, você vai perder os próximos vídeos e os próximos conteúdos Então, bora parar de enrolação E bora pro vídeo Bom, gente, a primeira coisa que eu preciso fazer pra poder editar no InShot é ter um vídeo, né? Então, vou fazer um vídeo bem rapidinho aqui na minha frente, ó Vou fazer um vídeo em 1080, 60 frames por segundo Vou fazer um vídeozinho pra mostrar pra vocês a como que edita aqui Então, very nice Bom, gente, agora eu vou começar a gravar a tela E vou mostrar pra vocês a como edita usando o InShot Vocês podem estar vendo aí E a primeira tela que aparece pra vocês no InShot é essa tela desse jeito aqui Nela você consegue criar um novo arquivo Que no caso pode ser de vídeo, foto ou colagem Que no caso colagem é várias fotos uma do lado da outra Como se fosse uma montagem Então, no caso, eu vou ensinar pra vocês a como editar vídeo, né? Então, vamos clicar aqui no vídeo Se vocês quiserem saber como editar foto usando o InShot Deixa aqui na descrição que eu posso trazer um vídeo falando sobre esse tema Então, bora, vai Primeiro você vai clicar aqui em novo Porque se você baixou agora não vai ter esses outros vídeos aqui Esses vídeos de baixo aqui são os rascunhos Se você já editou e, tipo assim, saiu do aplicativo Ele deixa salvo Para que você possa entrar e continuar editando de onde você parou Vamos clicar aqui no novo E vamos pegar o vídeo que eu acabei de gravar Que no caso é esse daqui Aí você vai clicar aqui embaixo na direita Na flechinha de um certinho, assim Bom, gente, vou falar primeiro dos itens que tem aqui na timeline O primeiro é de Canvas Canvas, o que que é? Os formatos Quais formatos você quer usar pra fazer esse vídeo? Você pode usar o original, que é o que eu gravei Pode ser da Instagram, que ela dá uma coropada do lado ou em cima Instagram 4.5, que é o formato vertical do Instagram Que limpezinho E tem vários outros formatos aqui que você pode fazer vídeo Além do que você pode dar um zoom aqui manualmente Desencaixar, ampliar, tudo que você quiser E pode colocar um fundo também Caso fiquem aquelas bordas brancas No meu caso, eu vou deixar original mesmo Então, bora O segundo item aqui da nossa paleta é a música Se você clicar na música, vai ter aqui em cima Canções, efeitos e gravação A canção, você pode escolher qualquer uma das canções Que tem aqui embaixo As minhas salvas são essas daqui E você pode clicar e colocar no seu vídeo Que eu vou mostrar mais pra frente Depois dessas canções Deixa eu voltar aqui Tem os efeitos O que que são os efeitos? Os efeitos são os efeitos sonoros Tipo assim, criança gritando, aplausos Que você pode escolher nesses É só clicar aqui e ele já vai direto pra sua timeline Que eu vou explicar mais pra frente pra você E tem também a aba gravação O que que é a gravação? É que você consegue narrar o vídeo Tipo assim, você clica dentro do nome 3, 2, 1 E aí a partir disso você consegue gravar E tudo que eu tô falando aqui vai aparecer no vídeo em seguida Mas eu não vou fazer agora não Porque eu vou mostrar pra vocês mais pra frente Depois tem a aba de adesivos Que você consegue escolher qualquer um desses adesivos aqui Tem vários aqui em cima Você pode escolher da sua galeria mesmo GIF Pode ser também esses GIFs animados Pode ser só emoji Pode ser esses daqui também Só que como eu tô com um modo avião Não tem internet e não dá pra pegar Mas todos esses daqui você consegue usar na forma gratuita Depois disso tem a aba texto Você consegue escrever um texto aqui Pra você colocar na tela Que eu uso Você pode editar aqui em cima Se você clicar no teclado é pra você digitar Nessa bolinha redonda com várias cores Você consegue mudar as cores do texto Aqui ó Clicando aqui vou mudando E eu gosto de deixar nesse amarelo aqui Eu acho bem legal Tem aqui em cima a borda Que você consegue aumentar e diminuir a borda Você consegue mexer tudo aqui em cima Opacidade, fluxo Tudo que você quiser Você consegue mexer no texto durante aqui Aqui nesses dois asas Pra você mudar a fonte Ela vai mudando, tá vendo? Eu curto usar essa daqui sempre Aqui você consegue deixar o tamanho das linhas Aumentar e diminuir Mas você consegue mexer em tudo E nesse último bolinha que tá mexendo assim Você consegue animar Pra fazer um zoom in ou zoom out Quando ela for entrar e sair, por exemplo Eu quero que esse vídeo apareça na tela Então eu vou colocar de baixo pra cima Clicar nessa setinha aqui Que aí ele vai aparecer de baixo pra cima Consigo ajustar a velocidade Pode deixar mais lento Mais rápido Mas vai do que você quiser E aqui em cima na direita Tá escrito a entrada Então na hora que for aparecer o texto Ele vai aparecer desse jeito assim Se eu clicar na saída e colocar pra baixo Ele vai fazer assim e depois vai descer Muito bom Curti bastante isso daqui Depois temos a aba filtros Que você consegue colocar filtros Os efeitos aqui Você consegue colocar efeitos tremendo assim Você pode escolher qualquer um que vocês quiserem Aqui glitch, batida Tem os filtros que são filtros mesmo Igual o do Instagram Você consegue colocar uma corzinha Mas você também pode fazer coloração você mesmo Tipo assim Você pode ajustar o brilho Ajustar o contraste Temperatura A cor Todas essas coisas você consegue mexer Logo em seguida temos a aba pip O que é a aba pip? Nela você consegue colocar uma foto Um vídeo Rodado ladinho Tipo assim Que não é no mesmo lugar Você consegue fazer um recorte E colocar na tela Pra que estiver passando Por exemplo Desse jeito que eu tô colocando agora Você consegue colocar esse vídeo Vou rostar aqui pro meio da timeline E você consegue fazer certinho Desse jeito Tá vendo? Aparece o vídeo lá E vai passando Mas aqui você pode ajustar o keyframe Esse daqui é umas pessoas mais profissionais Pode colocar um keyframe aqui Pra ser do outro lado Tipo assim Aí ele vai descendo o vídeo Olha lá Pode fazer o que você quiser Vale muito a pena Não precisa dar uma fuçada aqui Deixa eu sair aqui dessa aba Depois do pip A gente tem o recorte Que eu não sei como é que funciona Esse aqui Eu acho que só você consegue cropar O começo e o final Mas eu não uso muito isso Eu uso mais a aba dividir Que você consegue dividir Dividir de outro lado E cortar no meio Clicando no eliminar ali Ajustar o volume Se você clicar no volume Vai ter todos os vídeos desencaixados aqui Por exemplo Se você fez um corte aqui E mais pra frente na timeline Você fez outro corte Você consegue apagar Diminuir só o volume Ou aumentar dessa parte Aí você seleciona a parte E abaixa ou diminui o volume Depois aqui A gente tem a aba eliminar Que é pra apagar Tipo assim Você seleciona Coloca eliminar Ele vai excluir Aquela parte do vídeo O volume eu já falei A velocidade Basicamente você clica Em algum dos trechos aqui Tá vendo que eu tô treinando De um lado pro outro Você clica neles E pode aumentar ou diminuir A velocidade Coloquei mais rápido aqui Ele vai ficar muito pequenininho O vídeo Acabou Você pode substituir Eu não sei como é que funciona isso aqui Mas eu acho que você consegue Substituir o vídeo Mas eu não preciso Fazer desse jeito não Só você excluir Pegar outro vídeo E colocar no lugar Eu vou mostrar mais pra frente Calma um pouquinho Depois tem o duplicado Que você consegue selecionar E duplicar Um evento da timeline Que no caso dos eventos São esses trechinhos de vídeo Que você tem Tipo assim Selecionar esse Clicar em duplicar Ele vai fazer dois desses Então vai ficar desse jeito o vídeo Duplicado Clicar em eliminar Porque eu não quero duplicar o vídeo Tem um recorte Que você consegue cropar também Depois de ter colocado o vídeo Na timeline Você faz do jeito que você quiser Eu vou tirar esse recorte aqui Porque eu não gostei não Tem a aba dobrar O que é o dobrar? Ela inverte na verdade Clica no vídeo Ele inverte E fica de trás pra frente Aliás Ele inverte a tela Sabe quando você tira uma foto De um celular E na hora que você vai ver Tá invertido Tipo assim Você tira uma foto desse jeito Aí você vai ver Só que o cara tá do outro lado É basicamente esse jeito Que funciona Tem o congelar Que você seleciona Um evento aqui E consegue congelar o frame dele E aí chega ali Ele fica parado Congelou o frame Apagar esse frame de congelamento E também tem o reverso Que você consegue clicar E reverter o vídeo E colocar ele de trás pra frente Olha isso O jeito que ele fica Tem várias funções aqui Muito legais nesse aplicativo E além de tudo Ele é gratuito E tem também as configurações De renderização Eu deixo em 1080 A 30 frames por segundo Mas você pode escolher Qual é a resolução De renderização que você quer Bom gente Eu falei aqui bem rapidinho As funções ali Basicamente Você tem que saber um pouco Eu tenho uma noção um pouco Do que é editar um vídeo Pra você editar aqui também Porque você tem que saber cortar Vou te mostrar as funções básicas Que você precisa saber Pra fazer um vídeo Caso você nunca tenha mexido Em um software de edição de vídeo Primeira coisa que você vai fazer Você vai precisar fazer É cortar um vídeo Tá vendo esse pauzinho branco Aqui no meio Ela se chama agulha de repetição Ela você consegue mudar o vídeo De um lado pro outro E colocar exatamente Onde você quer cortar Você coloca por exemplo Eu quero cortar nessa parte do vídeo Eu deixo a agulha bem ali Certinho Mais ou menos aqui Onde minha câmera tá aparecendo Vou clicar em Dividir E aí você consegue dividir Esse parte da outra Então aqui tem um evento Que é esse de cá E outro evento Se eu quiser apagar o evento Da frente por exemplo Eu quero apagar essa parte daqui Que tá aparecendo na minha câmera Eu não quero que apareça na minha câmera Então eu vou cortar Selecionar o evento Que eu não quero que apareça E vou clicar em eliminar E aí cortou Fica vendo Ele vai vir aqui certinho E cortou A parte que apareceu na minha câmera Desse jeito que eu tô falando pra vocês E é basicamente isso gente Que funciona aqui Gente Deixe seu like aqui embaixo Pra você gostar do vídeo Porque o like funciona Uma espécie de termométrico pra mim Com um like consigo e diz Se você gostou Se você não gostou do vídeo E posso trazer mais vídeos Nesse estilo E também se inscreva nesse canal Porque no canal sai vídeo Todos os dias Às 7 horas da noite Se você não estiver inscrito Você vai perder os próximos vídeos Dos próximos conteúdos E o último recado que eu quero dar pra vocês É Me siga na minha mesa Se você está aparecendo aqui em cima Porque lá no meu Instagram E no TikTok Eu tô postando vídeos De entretenimento engraçado Que eu tenho certeza Que vocês vão curtir bastante Gente Assista os próximos vídeos De família bem legais E vocês vão curtir bastante Valeu falando E até mais Fui Tchau 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 Tchau